Isso é Dani Melody Agora sim, ó! Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar Com o teu shortinho Muito dá pra até mudar Os meus médios, mas elas gostam Mas elas gostam E eles não me gostam, joga pra cima Não tô nem aí, tô a fim de olhar A popa da bunda, olha a popa da bunda Vai, vai, vai A popa da bunda, olha a popa da bunda Chama no swing, toma É swing, pai, toma Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de calça Com seu saco Muitos amam até brigar Com seu fértil Mas elas gostam Mas eles gostam Quem tá feliz, joga pra cima e vem Não tô nem aí, tô a fim de olhar A popa da bunda, olha a popa da bunda Vai, vai A popa da bunda, olha a popa da bunda Olha a popa da bunda Olha a popa da bunda Se liga no swing A popa da bunda, olha a popa da bunda 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 Toma Na popa da bunda Olha a 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 popa da bunda Chama no swing, vai A denuncidade Daqui é a da emelody Bora meus amores de corpia Uma vez pra vocês Bora meu maranhão Do meu agrado Que eu tô chegando Cheguei Olha a popa da bunda